Ei, tô aqui pra te fazer um convite Teu nome tá na lista VIP Toma aqui sua pulseira, um drink cereja A minha casa é um camarote Pode, pode vir pro lounge Calma, não é longe Você tem acesso liberado no meu quarto E a minha cama é o nosso palco Olha como ela dá show Faz um feed comigo Chama, a luz apagou Fui ao delírio Olha como ela dá show Faz um feed comigo Quando a luz apagou Fui ao delírio Deixa eu ser seu pole, dance, vem Você tem talento, meu bem Tá de parabéns Deixa eu ser seu pole, dance, vem Você tem talento, tá de parabéns Ei, tô aqui pra te fazer um convite Teu nome tá na lista VIP Toma aqui sua pulseira, um drink cereja A minha casa é um camarote Pode, pode, pode vir pro lounge Calma, não é longe Você tem acesso liberado no meu quarto E a minha cama é o nosso palco Olha como ela dá show Faz um feed comigo A luz apagou Fui ao delírio Olha como ela dá show Faz um feed comigo A luz apagou Fui ao delírio Deixa eu ser seu pole, dance, vem Você tem talento, meu bem Tá de parabéns Deixa eu ser seu pole, dance, vem Você tem talento, meu bem Tá de parabéns Olha como ela dá show Faz um feed comigo Olha isso aí A luz apagou Fui ao delírio Olha como ela dá show Show, show, show A luz apagou Fui ao delírio Olha como ela dá show Faz um feed comigo Quando a luz apagou Eu fui ao delírio, baby Faz um feed comigo Quando a luz apagou Fui ao delírio Ei, ei Tô aqui pra te fazer um convite Teu nome tá na lista VIP Toma aqui sua pulseira, um drink cereja E você vai ser ele já Passa ということ Na FIFA You 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 You